Há mais de 70 anos as novelas fazem parte da vida dos brasileiros e ao longo desse tempo muitas histórias foram contadas. Tramas que nos emocionaram, personagens pelos quais torcemos, outros que amamos odiar, trilhas sonoras que remetiam a momentos das nossas vidas, inspirações de figurinos, um vasto recorte de lembranças. E foi nesse embalo de nostalgia que o Globoplay, que já fez o trabalho, e já faz inclusive, de resgate de obras clássicas da teledramaturgia da TV Globo, lançou em janeiro deste ano o projeto Fragmentos, acionando ainda mais a memória afetiva do público noveleiro. E ao mergulhar no acervo da Globo, a pesquisa revelou que muitas obras estão incompletas, em estado de fragmentos, como noveleiros gostam de chamar, eu inclusive, com poucos capítulos preservados. Eu cheguei já até a comentar em alguns outros vídeos do canal que existem novelas que se perderam para sempre, que nunca mais vai ver a luz do dia, só se rolar um remake e olhe lá. O máximo que tem ainda são imagens, fotos, agora capítulos, um beijo e um abraço, né? As que sobraram alguma coisa, a Globo passou a publicar no Globoplay, né? Para o público poder ter contato com esses títulos. Então, eles pegam uma novela que sobraram seis capítulos e jogam lá no Globoplay como fragmentos. Porque existia uma história de que a Globo, antigamente, a forma de preservar as novelas, uma forma bem duvidosa, que eles preservavam os dois primeiros capítulos, os dois capítulos do meio, tipo lá na metade da novela, e os dois últimos, né? O penúltimo e o último. E aí, vocês já sabem, já contei em outros vídeos aqui do canal, ocorreram incêndios na Rede Globo, vários outros problemas, algumas novelas a gente sabe que a Globo apagou de propósito. E aí, dessas que se perderam com o tempo, por conta de incêndios, o que sobrou, a Globo anda colocando lá na plataforma Globoplay. E aí, foi por conta disso que eu vim trazer esse vídeo com as 28 novelas que o Globoplay vai trazer no Fragmentos. Algumas já estão na plataforma, vou comentar ao longo do vídeo, e outras ainda vão vir por aí. Foram confirmadas 28, aqui nesse vídeo tem 28. Se você estiver vendo uma parte 1, é porque eu dividi pelas faixas de novelas, né? 6, 7, 8 e 10. Antes de começarmos, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais, arquivo especial, na minha conta do Twitter, que tem threads lá todos os dias. E é isso aí. Então, vamos embora. Abrindo aqui, né, sobre as novelas das 6, vamos falar sobre a novela Helena, de 1975. Helena foi uma novela exibida de 5 a 30 de maio de 1975, em 20 capítulos, sendo a quarta novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Gilberto Braga, foi baseada na obra homônima de Machado de Assis e teve a direção geral de Erval Rossano. Helena, assim como a novela O Noviço, novela que a substituiu, foram as primeiras mini-novelas, assim denominadas na época por serem escritas por 20 capítulos, ou até um pouco menos, inaugurando também o horário das 6 e as adaptações de obras da literatura brasileira. A novela inteira foi gravada em 12 dias. O papel de Helena estava prometido inicialmente para a atriz Bette Mendes, que faria par romântico com Osmar Prado, que viveu o personagem Estácio. Mas o autor Gilberto Braga deslocou Bette Mendes para a sua produção seguinte, que é a novela Bravo. A novela Helena contava a história de Helena, uma jovem pobre, bonita e inteligente, que herdava parte da fortuna de um senhor desconhecido. Helena era obrigada a mudar-se para uma chácara e conviver com a família do falecido, onde começa a mudar a vida de todos. A princípio, a Helena é hostilizada por eles, mas logo eles se rendem à sua simpatia. Não se sabe o estado dessa novela, porque geralmente vem nesses 6 capítulos que eu falei, 2 primeiros, 2 do meio e 2 do fim. E em outros casos, vem, sei lá, só 2 capítulos, só 1 capítulo, às vezes até um pouco mais, sei lá, 8 capítulos. Então aí a gente não tem como dizer a vocês o que sobrou, só quando vier no Globo Play mesmo. Mas essa já é uma das novelas que vem em fragmentos. Veja-la no céu foi uma novela exibida de 9 de fevereiro a 25 de junho de 1976, em 99 capítulos, sendo a 8ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Silvão Paezo, baseada no conto homônimo da coletânea de Três Caminhos, de Marques Rebello, foi dirigida por Erval Rossano. Inicialmente o protagonista Fernando seria interpretado por Neyla Torraca, porém como a novela O Grito foi estendida, o ator não teve como interpretar esse personagem. Em seu lugar ficou o ator Eduardo Tornaghi, que viveria o personagem Eusébio, que acabou sendo vivido por Claudio Cavalcante. A trama contava a história de Fernando, um jovem de classe alta que se apaixona por Susana, vivida por Norma Bloom, uma moça pobre. O romance dos dois é interferido pela família de Fernando, que não querem com uma moça mais pobre. Agora os dois precisarão lutar contra o preconceito para conseguirem viver o grande amor. Assim como no outro caso, não sei quantos capítulos foram preservados. Os capítulos que eu souber, gente, que no caso são os que já estão disponíveis no Globoplay, eu vou citar aqui no vídeo. O Feijão e o Sonho foi uma novela exibida de 28 de junho a 9 de outubro de 1976, em 89 capítulos, sendo a nona novela das seis exibida pela Globo. Adaptada do romance homônimo de origem eslessa, foi escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Herval Rossano. A história contava o relacionamento conflitante entre o casal Juca Campos Lara, vivido por Claudio Cavalcante, e Maria Rosa, vivida por Nívia Maria, dois seres antagônicos, mas incrivelmente unidos. Juca era um poeta sonhador que queria se dedicar totalmente à sua arte, enquanto Maria Rosa queria apenas estabilidade. A trama acompanhava a história do casal, do encontro romântico aos problemas com os filhos. A Sombra dos Laranjais foi uma novela exibida de 7 de fevereiro a 23 de maio de 1937, em 91 capítulos, sendo a 11ª novela das seis exibida pela Globo. Escrita por Benedito Rui Barbosa e Silvão Paeso, adaptada da peça teatral homônima de Viriato Correia e dirigida por Herval Rossano e Milton Gonçalves. A novela contava a história de amor entre Pedro Lemos e Madalena, que reencontram-se depois de Pedro se casar, ter um filho e ficar viúvo. Madalena ainda está apaixonada por Pedro e acredita que ele vai voltar para cumprir a promessa de se casar com ela. Porém, as diferenças políticas entre as duas famílias atrapalham um pouco isso. A novela também retrata a forte ligação entre os habitantes de Laranjais e os artistas de um circo que visita a cidade. Gina foi uma novela brasileira exibida de 26 de junho a 6 de outubro de 1978, em 90 capítulos, sendo a 15ª novela das seis exibida pela Globo. Escrita por Rubens e Vald Filho, foi baseada no romance homônimo de Maria José Dupré e teve direção de Sérgio Matar e Supervisão Geral de Erval Rossana. A novela contava a história de uma jovem mulher chamada Gina, que na sua juventude vive um conflito com a sua madrasta e meia-irmã no Rio de Janeiro e decide sair de casa. A novela acompanhava Gina desde sua juventude até sua consagração como artista plástica, sendo interpretada pela atriz Cristiane Torloni em todas as fases. A novela foi disponibilizada no Globoplay esse ano através do Projeto Fragmentos, estando disponíveis o primeiro e o segundo capítulo, os capítulos 45 e 46, o penúltimo e o último capítulo. Memórias de Amor foi uma novela exibida de 5 de março a 1º de junho de 1979, em 82 capítulos, sendo a 17ª novela das seis exibida pela Globo. Escrita por Wilson Aguiar Filho, baseada no romance O Ateneu, de Raul Pompeia, com direção de Gracindo Júnior e supervisão de Irvão Rossano. A trama contava a história de Jorge e Lívia, vivida por Sandra Brea, um casal apaixonado que é separado pelo pai de Jorge, Aristarco Argolo Ramos, vivido por Jardel Filho, dono do Colégio Ateneu, um dos mais prestigiados da corte do Rio de Janeiro, em 1888. Marina foi uma novela exibida de 26 de maio a 8 de novembro de 1980, em 137 capítulos, sendo a 20ª novela das seis exibida pela Globo. Escrita por Wilson Aguiar Filho, esse trabalhou, né gente? Eu citei vários dele aqui já. É baseada no romance Marina Marina, de Carlos Heitor Coney e Sulema Mendes, com direção geral de Irvão Rossano. Irvão Rossano também trabalhou, todas até agora foram dele. Marina foi uma das primeiras novelas do horário das seis horas a abordar questões sociais contemporâneas como alcoolismo, preconceito racial, feminismo, machismo, problemas de relacionamento entre filhos de pais separados e romance com diferença de idade. As Três Marias foi uma novela exibida de 10 de novembro de 1980, 16 de maio de 1981, em 156 capítulos, sendo a 21ª novela das seis exibida pela Globo. Baseada no romance de mesmo título de Raquel de Queiroz, foi escrita por Wilson Rocha até o capítulo 25, e posteriormente por Walter Negrão, sob direção geral de Irvão Rossano. Olha o Irvão Rossano aí novamente. A trama contava a história da amizade entre três jovens, Maria José, vivida por Glória Pires, Maria Augusta, vivida por Nadia Lipe, e Maria da Glória, vivida por Maitê Proença, que se conheceram no colégio Vilmonte, na Suíça. As Três reencontram-se anos depois no Rio de Janeiro, através de uma ex-colega, Tereza, e encontram conforto e apoio umas nas outras. No entanto, a situação complica-se quando as Três, se apaixona pelo mesmo homem, o publicitário Lucas, vivido por Cadu Moriterno. Fechando aqui as novelas das seis, O Voltei Pra Você foi uma novela exibida de 10 de outubro de 1983 a 16 de março de 1984, em 140 capítulos, sendo a 27ª novela das seis, exibida pela Globo. Escrita por Benedito Rui Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa, foi dirigida por Gonzaga Blota, Arikos Love, Atilio Ricó e Jaime Monjardim, com direção geral de Gonzaga Blota. Olha o Irvão Rossano dessa vez num... né... enfim. Benedito Rui Barbosa trouxe de volta seis personagens de sua novela, Meu Pedacinho de Chão, apresentada em 1971 pela Globo e pela TV Cultura. Eram eles, Serelepe, Pituca, Zelão, Tuim, Coronel Epaminondas e Padre Sam, numa nova trama. A história se inicia com o retorno de Serelepe e Pituca já adultos, pois em Meu Pedacinho de Chão eles eram crianças, né? Inclusive, essa novela entrou no Globo Play recentemente, se eu não me engano, no final de junho. Ela foi disponibilizada no Globo Play através do Projeto Fragmentos, estando disponíveis o primeiro e segundo capítulo, os capítulos 70 e 71, o penúltimo e o último. E essas foram as novelas das seis, que foram de fragmentos, tá? Na semana que vem teremos os fragmentos das sete, na próxima semana das oito e na outra das dez. Cada semana vai ser os fragmentos de uma das faixas da Globo. Então, vocês aguardem aí, que na próxima semana a gente continua. Enquanto isso, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, e, né, me sigam aí nas redes sociais do Arquivo Especial e no Twitter, que tem várias threads maravilhosas por lá. Então é isso. Um beijo pra todos vocês, um beijo pra todo mundo, e até o próximo vídeo.